E fala galera, aqui quem fala é DMFHouse, sejam bem vindos a mais um vídeo de Minecraft com mods e galera, eu não sonho de enfiar minha cara, desculpem no último vídeo que... Os 3 últimos vídeos na verdade, a qualidade do áudio ficou péssimo, com o rhythm insuportável por trás, eu ia deletar os vídeos, só que ia ficar meio falha, porque eu não tinha feito um backup antes, pra depois refazer né, espero que vocês compreendam aí né, mas beleza, o que a gente vai fazer nesse vídeo hoje? A gente vamos tá dando continuidade a fabricação dos painéis solares lá em cima né, isso eu não sei se eu mostrei já pra vocês, só que lá em cima a gente tá sem painel solar, aqui ó, vamos sem aqueles lá que tinha antes. Então eu mudei eles pra cá, porque agora eles estão ajudando os dois mestres fabricator, eu fiz mais um. Aqui, não sei se eu mostrei pra vocês que eu fiz esse sisteminha também de gerenciar a pedra lá, eu mostrei né, só que isso aqui é pra fornecer pedra. Vou olhar atrás dele, deixa eu quebrar pra mostrar, deixa eu ver se não quebrar é muita coisa. Bom, vocês já devem saber o que eu fiz, quem acompanha meus vídeos. Olha lá, eu coloquei um Swift Cable que habilita aquela... Oh meu Deus do céu. Não vou lá buscar não, vou fazer uma pedra. Bom, o que que ele faz? Quando eu puxo a alavanca, ele habilita esse cara aqui ó, pra pedir pedra pro meu sistema. Aí meu sistema prove pra cá e alimenta essas máquinas aqui, de boa. Eu fiz dois mestres fabricator e fiz um sistema de tirar ele com o Advanced WorkPype. E quando ela gera, ela é retirada né. Sistema do Bootcraft tranquilo, a galera já conhece. E vai pro meu sistema normal. Eu consegui galera, muito... Muita, opa... Produzir muito mestre fabricator. Muito U-Mether. Que foi do último Boot pra cá. A gente tem 1k de U-Mether. E ainda, por favor pra vocês, eu não tenho certeza se é o suficiente. Pra gente fazer... Essas... Eu vou precisar de, no mínimo... Esse cara aqui, esse hibrid. Eu vou precisar de... Oito... Dezesseis... Trinta e dois desse cara aqui. Pra fazer o que eu quero. Se eu não sei se eu falar pra vocês... Com certeza eu devo ter falado no último vídeo. Porque falta faz um tempinho. Eu quero fazer esse cara aqui ó. O hibrid solar panel. Virar... O hibrid solar panel. O que é o melhor... É... O melhor gerador de energia aqui né. Ele faz... 512 eu por tic. Se eu não me engano. E esse aqui... É um pouco menos. Ele é bem simples fazer. Eu já mostrei como que faz no último vídeo. E a gente faz ele... Dessa forma aqui ó. Tranquilo. Não. Na verdade a gente faz esse... Dessa forma aqui. Ele é esse aqui. Mas de boa. Vou mandar craftar. E ver se consegue fazer 32. Se não conseguir fazer 32. Eu faço só 4. E coloco lá em cima. Que boa. Ultimate. Só tirar o ney aqui. Tô apagando. E do hibrid solar panel. Tenho quase certeza que não vai dar. E não. Faltou muita coisa aí. Faltou... Sei lá o que. De um mede. Faltou 21 blocos de bronze. Ou seja. Todos os blocos de bronze. Iam pro saco. Só que apesar que bronze é outra coisa né. Eu acho que eu não ensino meu sistema a fazer bronze. Estranho. Estranho. Eu pensei que eu podia te ensinar dele a fazer bronze. Deixa eu ver. Bronze. Não. Ele sabe desfazir o bloco já feito né. Vamos ensinar ele a fazer bronze. Se eu não me engano eu preciso de um desse. E um de ti. Bem simples de transformar todos eles em inlets. Beleza. Vou pegar um craft full of craft aqui. Na fase que eu deixei aqui do outro aí. Pra fita pra nós então. E um craft. E aqui subindo. Bom que eu tô fazendo as coisas bem rápido. O sistema tá bem eficaz. Eu só vou atingir a fitagem. Se for não dá. Galera eu também ensinei meu sistema a fazer magmatic engine. Porque eu vou usar lava depois pra ta fazendo. É não fui de nome aqui. Pra ta fazendo. Tarará. Ó o que tá. Pra ta fazendo. Gerale energia. Beleza. Agora a gente sabe fazer bronze. Tem que cortar aqui. Bacana. Eu não me lembro. Deixa eu ver aqui. Onde eu coloquei o Advanced, onde que ele faz, se não me engano é por aqui, ele precisa de Bronze, eu não lembro, não precisa de Bronze não, mas tudo bem, eu ensinei ele a fazer Bronze, então tá tranquilo, bacana, agora que você já sabe fazer o Bronze, meu vou refazer a Requisitação, 32, Ultimate, ainda falta Bronze, que estranho, mesmo assim falta Glowstone e Bonus Block, fica muito viável, eu vou fazer no caso então só, B4-4, 16, 16 deve dar, 16, sumia, tá escrito pra gente, 16V, 16, Brejo de Sola, olha a quantidade estupenda de itens que está subindo tem até medo de entender isso, vou até ligar as marcas de geração de energia embaixo que eu sei que vai construir demais já começou a dar gargalo beleza, agora as marcas vão estar subindo a energia tem que ficar de olho que você tem que poder dar algum gargalo, que é muita informação muito íntimo, de uma vez só vocês veem que ele está trabalhando que nem um psicopata olha a quantidade de coisa que está sendo usada aqui, meu Deus é perigoso eles fazem muita coisa simultaneamente aqui em cima meu meu Messi, que esse cara aqui deve estar ralando com força também olha os equipes entrando, saindo cold chunks cold blocks, na verdade e esperando 15 humble cold blocks para fazer eu estou pensando que eu vou dar uma evoluída nesse cara aqui não sei, talvez eu faça isso mesmo ele é baixa, ele é alta energia eu consegui ir muito rápido bom opa neguíssima eu vou lá em cima retirar aqueles deixa eu ver aqui esses painéis aqui galera aqui eu vou pra vou botar mais um pouco pra você ter visto um clipe aqui beleza eu vou usar a energia que está disponível lá no cano beleza deixa eu só aquela pontinha ali, depois a gente mexe com ela agora que é esses blocozinhos aqui eu coloquei aqui acho que é pra não dar curva vamos voltar para os lugares de origem deles vou tirar aqui, não sei nem que eu coloquei isso aqui beleza, tá aí é que eu preciso de estar de boa agora eu vou retirar eles aqui mano, muito cuidado pra não virar aquele bloco maligno lá por enquanto nenhum virou ai meu deus nossa senhora a minha é boa hein meu jovem essa flecha me acertou isso do crânio headshot bom dezesseis negócios captados preciso pegar a pedra pra tampar isso aqui acho que não vou ver se não vou pegar a minha negocinha aqui vou transmutar manualmente um, dois, três, quatro nasci ontem né transmutation block repa trava não meu cara trava não tem tempo ainda beleza, vamos descer pra lá subir aqui prova já deve ter chegado depois livre de solares alguma coisa miticamente os dezesseis já estão aí disponíveis deixa eu só tirar uma dúvida aqui qual que é a frequência dele de output eita porra ele envia 128 eu por ticket ou seja ele sozinho já envia alta energia só que eu tenho dúvida de se a alta é isso ou 112 bom e se eu não me engano é isso ele já é alta por si só então quando a gente for colocar ele aqui aqui né do jeito que eu tô pensando vou ter que colocar pra virar de média pra alta é isso mesmo beleza vou colocar aqui outro aqui outro aqui outro aqui outro aqui só que não custa repetir que eu não consegui fazer o N funcionar não sei se não custa também não na minha joga deixa eu organizar esse esquema aqui que tá muito bagunçado beleza tranquilo aqui vem o cabo e aqui eu tenho que tirar esses dois beleza e aqui também com isso a gente vai estar gerando aqui em cima só nessas máquinas 200 e sei lá o que 200 e sei lá o que 200 e cacetada é o sportive 200 não 2.000 é o sportive desculpa galera que eu tô de noite que eu acabei de agarrar outro amor já viram né agora eu vou ter que pegar a tocha de redstone aqui embaixo só que não eu posso pedir o sistema de trazer pra mim tocha 24 tem que ter colocado 4 ali seria mais fácil só que eu gosto de ver o sistema de trabalhar por isso que eu coloquei esse vidro aqui que é legal de eu transportar um zinho e... ó bom demais é isso que é jovens deixa eu arrangar aqui bom nem a eficiência dessas máquinas se for considerado eu talvez nem deva mexer com o ultimate lá pra vocês verem como é que ele é caro né bom é isso mesmo vou fazer energia sem jogada pra cima é isso aqui mesmo deixa eu ver a potencialização olha ele é rápido pra caramba ele é 60 ele faz a 61 eu curti e manda a porra ele é eficiente pra mim ele não era tão assim cabuloso né mas beleza já vai começar a trabalhar se não me engano eu devo estar até enviando só que não porque as máquinas lá embaixo estão trabalhando então a nossa matriz energética galera tá bem muito bem desenvolvida se não me engano eu até desliguei ela se não me engano eu até desliguei ela se não me engano eu até desliguei ela onde você tá meu jovem que ele não há um creeper alí se f****u o creeper você vê que ele vai me matar ainda o bacon do creeper o bacon do creeper faz o dícso o delay maldito eu tenha que ficar arrumando minha área V porque idiota quer se pagar melhor que um creeper bom é tem problema meu que eu posso transformar essa aqui em terra E aí A essência do Minecraft não pode se perder Bom, agora eu vou lá pra baixo Vou poder desligar os geradores A energia Porque eu pretendo mudar, tá galera? Tudo isso aqui que usa madeira Eu vou mudar pra usar Blaze Hut Em vez de madeira, porque eu vi no meu mundo de ferro E é muito mais eficiente A primeira mensagem já tá ligado Onde eu vi? Pronto, agora tá ligado Eu também tenho os geradores de energia Geo-Termal aqui E funciona muito bem também Quando é necessário Agora nem tanto, só que quando é necessário Eu uso esse quando eu tô fazendo a gratidagem Maior de índices Foi agora com esses 16 geradores Beleza galera, a gente conseguiu então Fazendo essa madeira energética ser funcional Deu bacana Vamos ver aqui como é que ela tá assim Tá trabalhando Opa, não sei que tinha que ter apertadinho Bom, agora eu não tô usando nada Pelo fato de De não tá trabalhando Isso é normal Agora o que eu quero fazer É colocar alguns aqui Pra alimentar essas máquinas Eu tô com a pressão de colocá-las aqui atrás Não sei se vocês entenderam o jeito que eu quero fazer Só que ele é tão complicado assim Eu vou pedir mais... 8? Será que vocês têm a dar conta? 8 aqui vai ser desnecessário 4 aqui já tá de bom tamanho Segundo eu né Vamos ver se vai ser a realidade Beleza Não precisa usar aqueles cabos de troço Ou um cabo de ouro mesmo É o mesmo tamanho Vamos lá Híbrid Vamos ver Se ele funciona bem Eu vou precisar de 4 Não, ele precisa de 2 cobblestone Pô, meu sistema Não tem mais cobblestone? Magoou, hein, filho O que 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 aconteceu? O que que é isso, gente? O sistema não tem mais cobblestone? O cara está brincando... Eu vou usar tanta cobreções assim... Eu não queria entender o que eu tava... Eu vou usar cobreções que eu tinha para virar o Mether... Eu vou poder fazer... Reativar a Quarry... Né? É... Beleza... Deixa eu fechar aqui... Vou entrar aqui na sala para ver a viabilidade daquilo... Beleza... Bacana... A viabilidade daquilo... Deixa eu ver... Bom... Não é uma coisa impossível de se fazer... Mas... Vai gastar bem bastante índice... Não... Não sei o que tá com problema de se gastar tanto aqui assim... Meu Deus... O que é que tá fazendo pedra... Com tudo... Parece que eu perco a minha minstone... Beleza... Vai ter que ser o jeito né... Infelizmente... Ela trabalha sem energia... Eu não sei... Eu não fiz esse teste... Mas tá assusta... Deixa eu desligar aqui o sistema de pedra... Porque eu não preciso mais de pedra aqui nesse sistema... E... Vamos lá... Substituir esses cabos aqui por cabos de ouro mesmo... Vou pedir logo o sistema do sistema fazer... E a fita pra mim... Trinta... Ele vai fazer só o necessário... Porque ele já tem aqui... Já pegou a quantidade necessária... Já pegou uns três aqui... E eu tô descendo o cabo... 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 Muito cabo... Vou comer aqui um cabo... Não peguei nada... E essa coisa de pedra... É uma coisa séria... Olha... Gasta uma pedra aqui... Bom... Eu vou ter que ativar a Queryl... Não tem outro jeito... Olha lá o local... Eu desativei ela tá galera... Ela tá até aqui comigo... Vocês já perceberam... Vocês já perceberam... Vocês já perceberam... Vocês já perceberam... O português bacana... Mas tá de bom... Vou precisar de... Um desse... Phase de aqui... Esse outro aqui... Como você já sabe... Como eu já tirei a Queryl... Um milhão de vezes... Vocês já viram... Vocês já viram... Bacana... É... O Landmark... Se eu não me engano... É o capítulo aqui... Um Landmark... É... Supriable... Eu dei os 6... Vamos fazer esses 6 uma vez... Na verdade... Eu tenho 7 no meu sistema... Só que eu só tenho 6 disponíveis... Para mexer com isso... E os 6 disponíveis... Poxa... Vem... 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 Não... Pera aí... Eu tô fazendo isso... Você sai... Você sai... Você também... Vai, vai, vai... Vai, vai... Vai, vai... Vai, vai... Também sai... Sai, sai... Sai, sai... Sai, sai... Beleza... Você também sai... Não sei que não... Bacana... O sistema vai saber... Trabalhar com esses... Eu passo as tochinhas aqui... E vamos lá pra fora... Procurar um lugar legal... Acho que eu vou colocar ele em cima do deserto... Vou ter ele ali mesmo... Um espaço mais amplo... Beleza... Vai ser aqui... A distância da minha casa... Que ele fica tão fino... Beleza galera... Eu vou instalar a Query aqui... E quando eu acabar... Bom galera... A Query já tá... Dicionando ali... E... Que porra aquela... Deu erro no chunk... Que porra aquela... Que porra aquela... Mas vocês podem ver... Que ela já tá atuando aqui... Na força máxima... Eu já liguei as máquinas... Lá embaixo... Lá... Naquela força... Que vocês já conhecem de sempre... Que o meu mapa é... Eu vou passar aqui... Recolhendo... Os Lens... Né... Vai estar pra andar aqui... Não usei... Areia mesmo... Que nem foi dentro... Pra pegar ela aqui... Vai ficar mais fácil... Achei que ia dar a tocha... E fecha... Só que eu não gosto de deixar aqui... Que porra... Que porra... Eu não acho que é interessante... Acho que é... Anti... Verdadeiro... Que deveria ver... Minecraft não ter... Nenhum... Contópico a realidade... Ai cara... É bacana... Tem até ar... Lá... Tem até que negócio ali... É... 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 Petróleo... Petróleo... Bom... Essa Petróleo... Já vai começar a funcionar... Vai começar a funcionar... Como vocês conhecem... Minha Square... Minha Square... Opa... Já vim nesse lugar aqui... Minha Square... Vocês sabem como ela começa a funcionar... Por que tá aparecendo isso aqui... Enable Localization... Estranho... O que é isso... E sobre a Eclipse... Posso comentar... Por favor... E... 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 A... E... E... Se... Eu sou eu... Vou colocar para evitar... Acho que vou ter que recarregar o Minecraft... Para aparecer daí galera. Rapidão... Vou recarregar... Só queria falar para vocês que... Graças a vocês... Eu vou poder comprar uma placa de vídeo nova galera... Eu já comprei, na verdade, só pra chegar aí, uma 7950 da Radeon. Ah, parece que o erro sumiu. Não. Vixi, deu crash. Galera, eu tava vendo aqui e parece que a máquina que tava aqui... Eu explodiu, quebrou a máquina. Parece que a outra máquina que tava aqui, ela explodiu. Eu quebrei, como se eu tivesse no criativo. Vamos, que bosta. Pegou essa máquina aqui. Parece que ela explodiu, não sei porquê. Rapidão, vou remontar aquela máquina, eu sou muito bom. Bom, depois deu um aumento de oitice aqui. Tá aqui a máquina de mim. E eu vou precisar de mais esse carro. Beleza. Tá recolocando esse negócio aqui. Parece que não aguentou não, filho. O trem explodiu mesmo. Bom. Beleza. Cadê a palma? Beleza. Acho que tem diferença aqui, viu? Tem que começar com a... Não, felizmente, só lava pra ficar sem fritar. A energia passa pra lá. Tá bom. A gente não vai poder mais... Tem aquele negócio que tá ligado direto. Então, vamos ver se não vai explodir nada. Liga... Puff. Não explodiu nada. Ou seja, tá funcionando. Intense. Tá funcionando. Deixa eu subir lá pra ver se a energia tá passando. Parece que ela não aguentou não, filho. Parece que explodiu a parada mesmo. Porra. Novo. O que que tá passando a energia? Será que eu fiz alguma coisa errada aqui em cima? Ou tem alguma outra máquina? Ou tem alguma outra máquina? Ou... 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 Gerando energia. Nossa, tá atrapalhando aqui. É o arco de nada. Nossa, elas estão desligadas. O negócio de lava tá desligado. Não, ele tá ligado com um, com um, com uma vaca que ele tá rodando. Plena... Plena é uma força. Vou desligar essa máquina aqui. Vai ficar com um assim de madeira. Isso não tá legal. No caso desse cara aqui, ela não pode ficar... Gerando essa energia. Infelizmente. Vou colocar aquela alta energia porque ela vai explodir essa máquina aqui. Eu não entendi por que esse lado tá gerando alta. Depois converte pra alta. Está me entendendo? É mesmo? Que bobagem que é isso. Então eu vou ter que colocar... Deixa eu tirar aquelas máquinas. Já que elas são de alta. E... Colocar cabo de alta nelas. Pode até ter esse aqui mesmo. Que problema não. Mas quando eu sou organizado, eu vou colocar o outro. Quatro cabos todos. Só pra mim ver se vai dar problema. Eu quero resolver isso nesse vídeo. Eu quero resolver isso nesse vídeo. Tem um negocinho que eu fiz galera. Pra... Isso aqui foi pra mim... Pra poder organizar energia. Só que tá funcionando, irmão. Cara... Estranhíssimo. Como que eu sou ele de máquina gerada de energia. Que tinha que tá passando energia. Bom... Nada até agora. Ah não. Tá sim, ó. Beleza. Não. Então não tem problema não, galera. É isso mesmo. Tá passando sim. Porque ele não tá dando conta de consumir toda a energia. Que tá sendo gerada. Muito, muito bom isso. Então tá tudo tranquilo. Eu cobrei lá na proa. Beleza. Olha se o trem poder explodiu lá. Entendi por quê. Porque isso aqui tá saindo alta. E a função de lá é converter de alta. Entendeu o que isso fala? Não, não consegue. Beleza. Aqui, ó. Chega aqui pra você ver. Olha. É que eles não convertiam de alta. Então por que que eles pediam? Vamos fazer outro teste. Vamos fazer outro. Esse aqui é tranquilo pra gente fazer. O vídeo tá ficando grande. Tem que terminar o vídeo. Ficando muito, muito grande. Muito, muito grande. Tá melhor. Essa outra aqui que estourou. Vamos fazer uma máquina que vai trabalhar em geral. Leque. Só arar. Pra gente ficar aprendendo isso. Vamos ver. Sebrar as duas últimas. Só quando descer. Beleza. Tá virado pra cima. Normal. Se eu conectar e explodir. É porque tá dando problema mesmo. Não. Não explodiu. Estranho que sumiu. Dando aquele jeito. Vou ligar uma tocha pra passar energia. Ou explodiu e eu não vi. Não. Não. Não tá explodindo. Cadê? Uma tocha. Tem tocha militar? Não. Tocha. Cadê? Ela tá aqui. Outra tocha de caravão que gastou quase mais que isso. Pra fazer aquelas máquinas em cima. Não. Quando eu ligar. Não. Não explodiu. Só que não tô com a máquina que ainda tá gerando energia ali. Eu não vejo isso. Vou ter que curar esse transformador aqui ó. Pra ver se eu faço ele pra cá. Esse problema. Certa né. Eu não quero que ele esteja interferência com aquela máquina. Com o outro gerador. Beleza cara. Deixa eu te quebrar se é bem pintado. Jamais né. Falei já sabendo que a resposta era não. Não custa nada falar. Esse vídeo tá ficando muito grande. Cadê? Tem um request. Quem sei que eu tô por aí em cima dele. Ah. Se tem uma anima aqui. Vem pra cá meu amigo. Vamos conversar né João. Deixa eu analisar aqui. É um... Painter. Punch. Punch. Pan. Colocar. Não sei se esse aqui tá pegando aqui de novo. O cara tá aqui. Nós vamos pegar aqui. Cá. E meu Deus. Tá aqui. O pinzinho do Boundcraft, o que não? O que spoiler está fazendo aqui? Nada. Beleza. Coloquei ele no item do Red Powder. Só que ele não é do Red Powder, entendeu? Vai com ele. Então o que eu vou ter que entrar com ele? Vou pintá-lo de verde. Bacana demais. Aí eu entro com o Scar aqui. Tem que ficar desse jeito, né? Do lado maior eu vou virar o pinco pra cá. Pra onde está saindo? Onde está errado? Do lado maior aqui que está virado pra baixo. Pera aí, antes de eu falar alguma coisa. Não está saindo energia lá. Não está saindo energia. Ou seja, coloquei a máquina do lado errado. Quebrar um desses cabos aqui pra ver como é que funciona. Beleza. Vamos ver. Quando eu virar essa máquina provavelmente ela vai destruir. Quer ver? Vamos ver. Aumento de extensão. Pum. Falei. Não está suprindo. O save. Se deu um mod. Vai ter que save. Frequência é infinita. Funciona? Clique. Vamos ver aqui. Meu Deus do céu. Não tem que nem o que eu estou fazendo, né? Aqui eu estou viajando, ó. Só que eu tenho aqui, né? Então essa máquina tem que ser virada pra lá. Com uma tocha. Essa tocha não vai entrar aqui, né? Na verdade ela vai entrar. Esse lado. Vai ficar ativada já pra gerar energia. E aqui eu vou ter que atravessar um Python. aqui, né? Pum. Deixa eu pintar isso aqui em Rafa. Esse grafim ali, né? Beleza. Pronto. Está mais econômico. Mais eficiente. Vou ter que pegar aquela chave ali. O cara vai... E se essa chave vai ganhar alguma coisa agora? Ah, está aqui. Bom. A parte da energia da solar, né? Eu não quero que ela seja contínua. Se é que vocês me entendem, eu tenho certeza que vocês me entendem. Porque vocês não são leitos, né? No Minecraft. Eu estou achando que esse cara aqui é o cara errado, hein? Deixa eu ver se eu colocar a poxa do lado e pego. Não rola. Eu não preciso desse espaço aqui não, viu, cara? Cadê meus pontos? Ah! Isso vai ficar muito grande, né? Um determinado... ... 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 Bom, vamos ver, vou colocar a energia aqui, ele não é o que faz o que eu quero que ele faça, é o outro, não não joga, não, não criamos canto, vocês estão estressados assim. Bom, galera, por enquanto ele vai ficar assim mesmo, gerando energia infinita, pra gente. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo desse aí de Minecraft, real, preste lá seu like favorito aí, olha no videozinho final explicando né. Então é isso aí, falou, tinha que comer alguma coisa, só que não, falou e foi. Mais uma coisinha galera, se você quiser se inscrever no canal Temer House, basta clicar aqui no botão abaixo, inscrever-se, e se você também quiser estar nos ajudando a divulgar nossos vídeos, clique no botão gostei e também o adicione aos favoritos, da mesma forma que eu fiz aqui agora. E se você quiser estar recebendo mais um dos nossos vídeos, clique em gerenciar inscrições, e aqui procure o nosso canal, normalmente está próximo da letra T, clique também nesse botão aqui que você vai estar recebendo e-mail com novos envios. Então é isso aí, falou e até mais. Tchau. Tchau.